O que é o Galpão Nativo? Fazer como dizem os chineses, o dia que quiser saber a grandeza de um serro, te afasta dele. Nós não precisamos nos afastar para saber da grandeza que é a cultura do Rio Grande. O Edilberto Bergamo e o Negrinho Martins, duas sensibilidades que não cabem à Bahia. O teu também é acordeão cromático? Não, não. Nóra, é um caeta botoneira. Botoneira, uma botoneira. E a tua arte, como é que é? Eu estou vendo o teu CD aqui, ó. Já coloquei aqui o CD do Oscar dos Reis, coloquei o teu aqui. O teu CD. Esse, qual é o número de CD que já teve? Esse é o meu primeiro CD. Primeiro CD? Primeiro CD. Só música ou tem... Não, só música instrumental. Instrumental. Só música instrumental. É, nós temos uma carência muito grande de músicas instrumentais, sabe? E eu acho que está na hora. Isso mostra um amadurecimento dentro da cultura do Rio Grande do Sul. Mas, que sabe, tu nos brinda com o tema. Vamos tocar então no rasguido de minha autoria, de pai para filho. Pode ir, ó. Presidente, maravilhoso. Música 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 Música